A paz do Senhor Jesus Cristo, xalão a todos, em nome de Jesus. Terça-feira, 6 de julho de 2021. A minha Bíblia aqui está aberta em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta de Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. Amados, nessa batalha espiritual onde nós podemos chegar à maturidade, em Cristo, no Espírito, há muitos perigos espirituais que precisamos discernir. Precisamos, pela graça, compreender isso. Todo ataque às trevas levanta, incita um contra-ataque das trevas. Precisamos saber como agir. Quando a Bíblia diz em Lucas 10, 19 e 20, eis aí que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas, e nada vos fará dano algum, está falando um fato espiritual discernido e manifesto no Espírito. Quando o homem ataca espiritualmente usando as armas espirituais e humilde diante do Senhor, pelo sangue de Jesus, e fazendo isso para a glória do Senhor, para contribuir com o avanço do reino. Certamente ele está avançando e progredindo, mas sempre há uma carne. A nossa alma, muitas vezes, está no meio de um processo. E nós precisamos compreender que o inimigo não quer perder terreno. Ele se tornou Deus esse século com letra minúscula. É o que diz em Efésios 2, 2. Mas Deus criou o homem a imagem e semelhança e deu a ele domínio, para que o homem fosse o Senhor dessa terra, debaixo do domínio de Deus, estando debaixo da autoridade. Ele tinha autoridade. Mas quando ele repassou a autoridade ao inimigo, traindo a Deus e escolhendo a independência, ficou fraco, cego, pobre e nu. Agora que nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, entramos num processo gradativo rumo à maturidade. Em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus está nos levando para a maturidade através de cada junta, ligamento, cada ministério, cada pessoa que opera com o seu dom para nos ajudar a crescer. Estamos crescendo, amados. Nós vemos, então, que aqui em João 10, 9 e 10, entrará, sairá. E aí ele diz no versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando nós vemos, então, que essa nova vida vai sendo descortinada e vamos amadurecendo, começamos a compreender que a fé do Novo Testamento não é religiosa nem morta. É uma fé frutífera e bíblica. É uma fé do Novo Testamento. Essa fé que tem a ver com crer no coração e dizer com a boca e perseverar. É lindo isto, amados. Isto tem vários versículos na Bíblia. Marcos 11, 23 e 24, que fala, se você não duvidar no seu coração e disser com a sua boca. E Romanos 10, 9 e 10, que diz que o coração se crê, com a boca se confessa. Provérbios 18, 20 e 21, diz que o poder da vida e da morte está na palavra, na boca. Apocalipse 9, 13, diz que a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. João 1, 1. E Jesus é a verdade. Agora veja, a Bíblia diz em Provérbios 12, 17, aquele que fala a verdade e manifesta a justiça. Essa manifestação da justiça, a frutificação, é o efeito final. Jesus diz em João 15, 2, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Portanto, o fruto é o efeito final, é a maturidade. Se nós permanecermos diante do Senhor, nos arrependendo, nos convertendo, junto com nossos irmãos, saturando a Deus, fazendo o bem, nós vamos avançando, permanecer, e se relacionar dia a dia com o Senhor pela graça. Praticando o segundo que já alcançou, Filipés 3, 16, vamos avançando, e sendo trasladados de glória em glória, 2 Coríntios 3, 18, Provérbios 4, 18. Este avanço nos levará à maturidade, e a maturidade é crer com o coração e confessar com a sua boca. Então, aí nós chegamos à imagem, semelhança e domínio. Jesus disse, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Lá em João 15, 7. Ele nos deu o Espírito de fé, segundo a Coríntios 4, 13, por isso falamos. Agora veja, quando nós começamos a amadurecer, esse amadurecimento tem que ser integral, porque senão é aí que vai morar o perigo. Quando eu falei que todo ataque às trevas desencadeia o contra-ataque das trevas, vamos falar sobre isso. Quando em 1 Pedro 2, 9 diz que Deus nos chama de reis e sacerdotes para manifestarmos, tornar visível, fazer aparecer no visível, dar substância às grandezas de Deus, que estão invisíveis. Nós, como dispenseiros da glória, dos mistérios de Deus, estamos entre uma dispensa invisível com os tesouros encobertos, os tesouros escondidos, e um povo que necessita no visível que nós venhamos dar substância, que nós venhamos fazer aparecer no visível. Então, esta é a ponte, o dispenseiro fiel, então ele está entre os recursos em Cristo e a fé para fazer esses recursos aparecerem no visível. A Bíblia diz, em Ezequiel 44, 19, e quando o sacerdote estivesse ministrando diante do Senhor e ele saísse, ele trocaria os vestes para não santificar o povo, ou seja, o povo iria usufruir da fé do sacerdote, o sacerdote teria comunhão com Deus, mas o povo só ia usufruir das bênçãos. Então, o sacerdote teria comunhão com o Senhor, mas o povo, ao invés de se arrepender e se converter e ter uma fé pessoal, o povo iria ao sacerdote apenas para usufruir do fruto, do resultado, mas não entraria no processo de ter relacionamento com o Senhor. Portanto, o sacerdote, ao sair da sua atividade ali no Santíssimo ou no Santo Lugar, ele trocaria as vestes. Então, vamos falar de trocar as vestes. Quando eu entro na presença do Senhor, eu coloco as vestes de justiça, que é o sangue de Jesus, me revisto do Espírito para poder ver, contemplar, ouvir, perceber no meu coração. Então, eu me revisto do dom da justiça, e me revisto da abundância da graça. Aí estou em espírito e em verdade. Estou diante do Senhor como sacerdote? Estou intercedendo pelo povo, estou me humilhando diante de Deus, pois eu mesmo sou carente e necessitado de transformação. Estou diante de Deus o adorando, estou diante de Deus em oração, intercessão. O sacerdote, ele ora, o sacerdote, ele representa o povo e ele se enche ali no santíssimo lugar para poder ministrar ao povo. Então, o sacerdote está entre Deus, a sua comunhão com Deus e levar o povo também a comunhão com Deus. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, fazendo assim, te salvarás não somente a ti, mas os que te ouvem. Isso é maravilhoso, porque não é que Timóteo iria salvar, mas pela vida cheia do Espírito e pelo conhecimento, ele iria guiar as pessoas a uma comunhão também com Deus. Aqui você está vendo, então, o sacerdote trocaria as vestes. Então, você entrou no Santíssimo, você se humilhou, você se entregou, você teve comunhão com Deus, intimidade com Deus e quando você sai deste momento e você troca as vestes reais, agora você troca a veste de sacerdote, você coloca as roupas reais, você coloca a coroa, você pega o cetro e agora você é embaixador celestial. Quando Moisés estava diante do mar e já havia orado e Deus já havia ouvido, então Moisés, diante de Deus, ele era sacerdote, ele intercedia pelo povo, ele orava, ele se humilhava, mas diante de faraó, diante do mar, diante das circunstâncias, ele era rei, ele era representante de Deus, ele era boca de Deus e ele tinha autoridade e que é autoridade manifestar a glória. Então, diante do mar, Deus falou, não precisa mais orar, Moisés, eu te ouvi, agora vai lá e manifesta a glória. O que é manifestar a glória? Manifestar o poder de Deus, tornar visível, fazer aparecer no visível a vontade de Deus. Agora, veja, como o rei, um rei, ele tem autoridade, ele tem condição de criar decretos e quando ele cria um decreto real, ele então, segundo lhe parece na escritura, ele cria um decreto e aquilo obedecido pelos demônios. Se alguém chegar na presença de um rei e dizer, ô rei, foi atrevido, o rei simplesmente manda manietá-lo e tirar-o dali. Então, os anjos confirmam, eles são ministradores para ajudar aqueles que hagam a salvação. Então, os anjos confirmam a oração dos santos, o Espírito Santo também. Então, o que nós vemos é que o rei, ele faz decretos. O rei, ele ordena. Lá em Jó 22, 28, diz, quando você determinar alguma coisa, aquilo sairá bem. Determinar, declarar, decretar, ordenar. Não é ordenar a Deus. Não, nós estamos ordenando em nome de Deus. Foi Deus que nos enviou para ordenar as doenças, ordenar as obras do maligno que saiam, porque elas foram destruídas, despojadas na cruz do Calvário. Então, Jesus já venceu. Nós estamos aqui para executar a vingança de Deus e retirar essas coisas que não deviam mais estar, porque lá na cruz, Jesus disse, está consumado, acabou. Portanto, um rei, ele declara e ele ordena em nome de Deus que as obras, as trevas e o próprio Satanás saem trouxer. nisto sei que o Senhor está comigo no dia em que eu clamar ao Senhor, os inimigos retrocederão. Então, o sacerdote, ele clama, mas o rei, ele declara, ele ordena, ele exige, porque ele está falando em nome de Deus. Jesus disse, naquela hora, não serias vós, mas é o Espírito Santo que fala em vós. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus mostra em provérbios 25, 14, que os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos. Se a pessoa é íntima, ela vai crescer. Então, existem perigos espirituais para que a pessoa não cresça, não chegue à maturidade. Mas há perigos quando a pessoa chega à maturidade. Veja quando Davi chegou à maturidade do reino, que ele caiu com Batseba. Foi no período de crescimento e bonança. Veja que Salomão, com toda a sabedoria, no auge da sua sabedoria e conquista, ele caiu. Deus disse, porque o seu coração não era reto, não era apegado ao Senhor. Ele não ouviu o conselho de Davi, não se apegou no Senhor. Então, ele tinha fé, ele tinha sabedoria para se sair bem, mas ele não tinha comunhão íntima com Deus. Por isso, Salomão caiu. Então, o perigo de Salomão foi depois de suas conquistas. Então, existem perigos para que o crente não cresça, o inimigo luta para que você não venhamos a amadurecer. e chegar a dar fruto. E existe o perigo quando nós começamos como reis e sacerdotes a dar muito fruto. Ou seja, quando nós começamos a dizer, ordenar, e o inimigo começa a ser atacado. É tudo o que ele mais teme é a vida. Ele não tem medo de religião, mas de vida. É quando eu e você começamos a falar e ele começa a retroceder e perder terreno. Então, aí ele vai procurar atacar as áreas que nós não oramos. É isso que eu quero falar. É muito tremendo isso que eu quero falar com vocês. E Provérbios 25,2 que a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é descobrir. Portanto, os tesouros escondidos que diz lá em Isaías te dariam os tesouros escondidos. E Jeremias 33,3 vou te revelar coisas que você não sabe. Essas coisas encobertas, como lá em Apocalipse 2,17 diz, eu te daria o maná escondido. Como Jesus diz em João 4,32 um alimento eu tenho que vocês não sabem que é fazer a vontade do Pai. Quando eu pratico a vontade do Pai eu fico forte porque a alegria do Senhor é minha força. Então, nós aprendemos por experiência, nós aprendemos por praticar a palavra de Deus, exercitamos na obediência da fé, nós também crescemos em praticar a vontade de Deus. Então, conforme nós começamos a praticar curar enfermos, expulsar demônios e fazer aparecer no visível as promessas, aí começam a ocorrer outros perigos que eu quero falar para você. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos mas a graça humilde. Então, a pessoa começa humilde diante do Senhor e Deus começa a ouvir a oração dela e fortalecê-la, fortalecê-la para o bem. Jeremias 15,11 diz, certamente te fortalecerei para o bem. E o homem começa a crescer, crescer, crescer espiritualmente. É inevitável esse crescimento porque ele está se humilhando diante de Deus e Deus começa a derramar, derramar, derramar. Em 1 Coríntios 2,4 Paulo diz, olha, eu prego não com sabedoria humana mas demonstrando, tornando visível, manifestando a glória de Deus. Aleluia! Então, o que nós vemos é que toda a criação aguarda pacientemente a manifestação da glória. É Romanos 8,19. Então, a manifestação da glória é quando o rei produz os seus sinais. lembre-se lembre-se que todos os reis antes de produzir sinais vinha um profeta para dar a ele o veredito de que Deus estava com aquele rei. Então, o profeta ou o sacerdote vinha até o rei e o rei vencia as batalhas. Você está vendo? E hoje nós somos tanto o sacerdote como o rei. É, e profetas do Senhor. Então, veja que coisa tremenda. O sacerdote dava a palavra, Romanos 10,17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O sacerdote ou profeta dava a palavra e o rei executava, então, a vitória do Senhor. Ele, em cima daquela palavra, como diz Lucas 5,5, Pedro diz, sob essa palavra, lançaria a rede e colheu um monte de peixes, né, amados? O que vemos, então, que a palavra de Deus é espada do Espírito e, então, como sacerdotes, nós estamos tendo intimidade com Deus no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Mas, à medida em que nós vamos ter comunhão com Deus como sacerdotes, vai brotando em nós a fé do Filho de Deus. Galatas 2,20, vai brotando em nós a capacidade de dizer aquilo que nós aprendemos no secreto com o Senhor em público. O respaldo é este. Você só consegue manifestar a glória de Deus se você habitar na glória de Deus. Como sacerdotes, nós habitamos na glória de Deus, no esconderijo do Altíssimo. E como reis, nós falamos se a nossa voz está cheia de glória. Porque a boca fala o coração está cheio. Se o nosso coração está na glória de Deus, então, nossa boca manifesta a glória. O que é manifestar a glória? Manifestar a vontade de Deus, os sinais de Deus, o poder de Deus, a nova criação profética. Então, veja, o que é a glória de Deus? É trazer saúde para o enfermo, libertar o cativo, levar ao pecador a santificação, a maturidade, alargar os ídolos, o pecado, o mundanismo, e todo pecado, né? E ser cheio do Espírito. É levantar uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga para o Senhor. Então, essa manifestação da glória de Deus através dos reis, o inimigo vai tentar na área mais sutil. Você pode ver quantos pastores que às vezes cheios do poder de Deus, eles caem. quando eles começam a amadurecer e produzir estragos nas trevas, quando o pastor ele é muito ungido e começa realmente a destruir fortaleza de Satanás, Satanás começa a perder terreno, Satanás começa a ver que aquela pessoa está com muita fé e não consegue mais, ele foge, ele não tem como mais resistir, porque tudo é possível que crer, né? E essa pessoa andou com Deus, andou com Deus e chegou a maturidade aonde o que ele fala é o próprio Deus falando. O que ele fala tem fogo, o que ele fala é confirmado pelos anjos, porque o rei ele tem atrás de si todo um exército para executar as suas ordens, né? E nós temos, além do Espírito Santo, nós temos todos os anjos de fogo para confirmar as nossas declarações celestiais que Deus mandou nos declararmos. Então, o diabo sabe que não tem a menor chance de impedir as nossas orações. O diabo não tem como impedir a nossa fé nem impedir o fruto da nossa fé. Portanto, ele vai tentar através do ponto fraco que é as áreas em que nós não oramos. Por exemplo, se uma pessoa cresce muito, lota estádios, o cego veio, o aleijado anda, o mudo fala, o endividado prospera, e ele ora, a pessoa larga o ofício, as famílias são restauradas. Então, existem áreas que são ponto cego. Muitos homens cheios do poder de Deus reinaram em algumas áreas, mas perderam em outras. Porque eles profetizaram, declararam a soberania de Deus em algumas áreas, mas algumas áreas eles não vigiaram e não bombardearam. Então, o inimigo não vai entrar na área em que ele está declarando a fé. não vai conseguir destruir as finanças, não vai conseguir destruir a saúde dessa pessoa, não vai conseguir destruir o ministério dessa pessoa, mas ele vai tentar aonde? Na carne. Veja o perigo que é quando nós, como reis, atacamos as trevas e quando nós começamos a ter eficácia e fogo na nossa voz. Ele vai tentar na área sexual. Quantos pastores que profetizam sobre as suas finanças, profetizam sobre o povo, mas não profetizam que a sua carne seja sujeita? Não declaram e decretam que a sua área sexual será pura. Então, por falta de pureza, acabam extinguindo o espírito. Então, quantos pastores que você conhece cheios do poder de Deus que tem uma vida oculta de prostituição, pornografia, sexo fora do casamento, desvios sexuais. Por quê? Porque o inimigo vai tentar nesta área que o pastor não vai ficar declarando e decretando sobre a sua área sexual. Ele pensa, não. Então, o inimigo dá uma folga naquela área sexual e quando ele começa a ter muito resultado na área de cura, libertação, na área de milagres, ele vai tentar tentar na área sexual. Não foi a tentação de Jesus. a primeira que ele tentou na área física, orgânica, que Jesus largasse o jejum para cuidar primeiro do seu apetite, do seu corpo. E o sexo também é apetite do corpo. Então, Jesus não cedeu e por isso os anjos vieram e o serviram logo na sequência. Então, Deus dará escape sexual para aquele que teme o Senhor. Mas há momentos em que o homem será tentado no sexo, no vício, na avareza, na soberba. Porque o inimigo, sabendo que ele, não é, está forte na fé, vai tentar no caráter. Então, há muitos pastores que estão cheios do Espírito e utilizando isso, atacando o diabo na área da saúde e das finanças, mas não estão profetizando no seu coração. Senhor, me ajude a me apegar em ti. Para que? Esse é o respaldo, irmão, o nível que eu estou apegado a Deus é o nível que eu posso atacar o diabo sem ficar impressionado com os resultados. Filipenso 3,16 diz, cada um ande segundo o que já alcançou. Eclesiastes diz, tudo que vier à tua mão faz segundo as tuas forças atuais. Então, não podemos dar fruto além da nossa comunhão atual, porque ou nós nos impressionamos com os resultados pela imaturidade, ou nós atacando o diabo não tendo realmente uma vida santificada, vamos ser atacados precocemente. Deus disse para Israel, vocês não conquistarão a terra tudo de uma vez, mas aos poucos, para que as feras não venham, ataque em vocês. ou seja, a conquista espiritual tem que ser gradativa, precisa ser gradativa, para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós venhamos a ter além da fé o caráter, e muitas vezes a fé vai mais rápido do que o caráter. E aí você vê pastores que tinham fé para fazer sinais prodígios, mas caíram no vício, caíram na prostituição, caíram em escândalos financeiros, começaram a amar o dinheiro, entendeu? É preciso tanto atacar as trevas como aprender a se defender. Temos o escudo e temos a espada. Então, se nós começarmos a atacar as enfermidades, as áreas financeiras vai começar a funcionar, mas se nós não tivermos o respaldo de ter a nossa carne sujeita, nós vamos cair, vamos ser envergonhados. Quem é que vai construir uma torre e não vê como se tem como terminar para não ser envergonhado no final, né? Olha o que nós estamos falando. Quantas pessoas que começam bem e terminam mal, porque todo ataque às trevas promoverá um contra-ataque das trevas. E aí o inimigo vem, a pessoa está ali ordenando os demônios, eles estão obedecendo, mas o diabo é vingativo, ele sai e fica olhando, que nem um bandido, né? Dizendo, ó, você me paga, você me paga, eu marquei você. Então, quem trabalha com libertação tem um ódio especial de satanás sobre ele, né? Ore muito para as pessoas que trabalham com libertação, que realmente tem um ministério cheio de virtude, de sinais, prodígios, maravilhos, porque o diabo odeia isso, odeia que haja sinais, prodígios, maravilhos, milagres. Ele quer uma religião morta, morna, sem frutos, né? Parada. Isso que ele quer. Agora veja, quando a pessoa começa a realmente tornar rei e sacerdote e ele começa realmente a entender esses papéis que em Cristo ele é justo e no Espírito ele é capaz, que em Cristo ele tem autoridade e que no Espírito ele tem poder, né? E ele começa a realmente se humilhar diante do Senhor, ele precisa continuar se humilhando, porque a hora que começar a acontecer muitos resultados e Deus confirmar tudo o que ele ora, ele precisa é continuar humilde, porque o diabo vai tentá-lo com a soberba, com a avareza, com a fama, com a opinião dos outros, né? Seja o elogio ou seja as críticas para tentar pará-lo ou ofendê-lo ou injúrias, geralmente quem cresce muito espiritualmente é chamado de demônio, Beuzebul, falso profeta, bruxo, mago, hipnotizador. Então vai vir aí as blasfêmias, as perseguições, as calúnias, as ofensas, as injustiças, as perseguições de todas as maneiras. E é preciso saber lidar com misericórdia com essas pessoas. Porque enquanto nós exercemos ira contra Satanás e suas obras, destruindo a doença, a dívida, o pecado, precisamos ter misericórdia com os filhos do diabo para não sermos pessoas vingativas, briguentas, pessoas que discutem, que tem contenda, que tem mágoa. Isso é um perigo sempre presente. Quando você cresce muito espiritualmente, a inveja do diabo é tão grande que vai levantar invejosos, caluniadores, perseguidores. Precisamos ter um coração manso. Moisés era um homem dos mais mansos da sua época e mesmo assim no deserto ele não aguentou e acabou não entrando na Terra Prometida porque ficou irritadinho, nervosinho. Então você pode ver que o crescimento espiritual traz perigos diante dos homens, inveja, calúnia, diante dos demônios que vai tentar. Então é muito importante você continuar se humilhando e tratando a tua área sexual para que você não tenha uma vida suja, escondida, porque não vai adiantar. Não adianta você pensar que porque o dom está funcionando que nem sanção e por ter por certo que isso é sempre assim e começar a cair em pureza numa vida escondida não adianta. O diabo vai vir com dois pés no peito e vai arrebentar a tua vida uma hora ou outra. Então é preciso ter respaldo. O inimigo vai tentar também colocar ídolos no coração. Se a pessoa não estiver profetizando que o seu coração está se apegando no Senhor, não exercitar uma comunhão mais profunda com Deus, o que acontece com uma árvore que cresce muito alta e a raiz não continua aprofundando, não continua aprofundando. É, o mesmo tanto que a árvore sobe para cima, é preciso que as raízes desçam para baixo porque se a árvore começar a crescer muito para cima e não crescer para baixo, o primeiro vendaval que der derruba ela. Então a segurança é essa. A segurança de uma árvore é as suas raízes. A segurança de um prédio é sua fundação. Portanto, confiando em Cristo, estando ali debaixo do sangue de Jesus, sem uma vida dupla, sem hipocrisia, sem brechas, porque brechas na fundação o que acontece. Não que Jesus como fundação vai ter brechas, mas a pessoa vai dar brechas na sua alma. Então, é o livre-arbítrio. Amados, pense bem nisso que você ouviu aqui. Rei, sacerdote, sim, mas sempre humildes e vigilantes, porque a vida abundante é inevitável. O crescimento, a maturidade, a frutificação é inevitável se você for sincero. Você vai chegar no momento que tudo que você falar acontece. Só que aí não fique empolgado em falar demais para as coisas exteriores, como saúde, como finanças, e esquecer de profetizar e bombardear a questão da tua alma. É, profetizando uma alma pura, uma alma que renuncia à impureza, como diz 2 Timóteo 2,22, aquele que renuncia à impureza, renuncia à impureza, esse será vaso de honra. Então, bem-aventurados os puros, continuo vendo Deus, continuo vendo a Deus. Então, eu quero orar com você e pedir que Deus te ajude e me ajude também para que não apenas venhamos atacar as trevas, mas aprender a defender a nossa alma da impureza, da soberba, defender a nossa alma dos ídolos. A gente precisa se apegar no Senhor, porque é raro uma pessoa que não se empolga com resultados. Se ele não se apegar no Senhor, ele vai se empolgar. Ele vai, olha, Davi se empolgou com a sua vizinha. Abraão, Deus disse, olha, dá o seu filho a quem tu amas. Abraão se empolgou com a benção e quando saiu do coração de Abraão, Deus pôde devolver Isaac para ele com segurança. Então, o ser humano tem a tendência de se apegar ao que Deus dá e depois de farto, abençoado, abandonar a Deus. Então, começa ali aquela comunhão sincera e aí começa a frutificar, frutificar, resultado, benção, e a pessoa fica tão envolvida no ministério, tão envolvida em resultados, em bençãos, que se esquece da fundação, da comunhão com Deus, da simplicidade. Mas, segundo a Coríntios, capítulo 11, fala para a gente não esquecer da simplicidade. Isso é uma coisa importante, amados, que você venha vigiar na sua área sexual, na soberba, na mágoa, no orgulho, na avareza, na idolatria. E está sempre dizendo, Senhor, eu profetizo sobre a minha alma, sobre o meu coração, que ele se apega em ti hoje mais do que ontem. Eu profetizo que o meu coração te valoriza, te percebe. Entende? Isto é prioridade constante, constante, meus irmãos. Quantas pessoas começam assim, de joelhos diante do Senhor, entregando o seu coração. E a hora que ele vê que tudo que ele fala acontece, a hora que ele vê que ele está profetizando, o diabo está obedecendo, e ele está prosperando nos seus caminhos, ele acaba perdendo essa vigilância na sua carne, na sua alma. E ele começa a achar que ele é forte em si mesmo. Então, ele se esquece. E aí, cai no vício, na prostituição, cai na idolatria, cai na soberba. Então, estas são realmente áreas que o diabo contra-ataca. Contra-ataca. Se ele atacou até Jesus nas três tentações, que foi a soberba, que foi a carne, e que foi as riquezas, né? Então, ele tenta nós também. Então, eu quero unir a minha fé com a sua. Mateus 18, 18 e 19, diz, o que dois concordar será feito, e profetizar sobre o seu coração, que você se lembre, que o principal é se apegar no Senhor. Salomão não ouviu isso quando Davi falou, se apega no Senhor. Por isso, Salomão caiu. Hoje é dia de se apegar no Senhor, porque ele é sua. e...